Bom dia gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Fiz aqui nas pedras. Ontem chegamos aqui em Portugal. Eu ia fazer a faxina ontem mesmo, mas a gente chegou tão tarde, mas tão cansado. O que a gente fez? Limpamos o banheiro e nosso quarto, deixamos já organizado lá, né? Limpinho. E hoje eu fiquei de limpar aqui a casa, né? A parte da cozinha, da sala e organizar as coisas que a gente trouxe, que tão todas ali, ó. Nas caixas aqui também, ó. Ai, que susto. A janela bateu aqui. Vou lavar as caixas que eu trouxe, né? Vou lavar as caixas, vou tirar as coisas que tão nessa caixa também, organizar aqui. As coisas aqui, ó, tudo. Eu coloquei em cima da mesa, tá vendo? Aqui. Desfazer as malas, né, ó. Guardar as coisinhas também, tudo. E organizar tudo aqui, né? Já ligamos aqui os aquecedores todos. Ligamos todos os aquecedores aqui em casa pra aquecer, porque como a casa é de pedra, tá vendo? Ela é muito fria. Então, ligamos um aqui, ligamos outro ali. Tá vendo ali também, ó? E vamos começar a faxina, gente. Tá, gente? É... Eu acho que eu esqueci o encaixe do tripé em casa. Então, veio o tripé, o encaixe ficou lá. E eu não sei aonde eu vou colocar vocês. Vocês. Ai, meu Deus, eu vou dar um jeito aqui. Vou fazer uma gambiarra e tentar colocar vocês em algum lugar, né? E começar a organizar aqui o quarto. Vamos lá. Bom, gente, olha. Já organizei aqui, ó. Também já tirei tudo daqui. Eu deixei o meu perfume depois do banho, né? O meu creme. Organizei mais ou menos a cama, ó. Deixei assim. Ali é meu pijama. Coloquei as roupas ali, ó. Vou organizando com o passar dos dias, né? Pra ir colocar tudo direitinho. Ali são os tapetes. Eu não vou pôr ainda. Eu esqueci de falar. Lá na França eu comprei mais dois edredões desse, igual aquele que eu tenho lá em casa, tá vendo? Pra trazer pra cá. Porque aqui não tem coberta, né? Então, eu já trouxe. A gente vai, quando for embora, a gente vai colocar no plástico a vácuo. Vai deixar tudo fechadinho. Ali são roupas também que estão aqui, né? Nossa, esse negocinho aqui é muito bom pra guardar coisa, viu? Muito bom mesmo. É... Ali estão meus quadros, minha mala. Aqui é roupa suja. Aqui eu vou organizar também. Agora... Ai, vamos pra parte do banheiro, né? É... Se vocês ouvirem um barulho, gente, é o Gabriel trabalhando lá... Lá atrás. Agora eu vou organizar a caixinha que eu tenho, que eu sempre coloco ali no banheiro com meus produtos, né? Gente, eu esqueci o tripé em casa e eu não sei como fazer, né? Aqui não tem nenhuma gambiarra que eu posso colocar o celular. Tô estressada já. Vamos lá. Bom, gente, eu coloquei vocês aí em cima de uma caixa. Vamos ver se eu consigo filmar, né? Isso aqui eu vou colocar na pia, né? Porque tem um outro... Aliás, eu comprei dois copinhos desses, ó. de louça, tá vendo? Faz tempo. Deixei um aqui em Portugal e lembrei outro para a França, né? Aí aqui eu tenho as escovas, né? A parte de dentro. Ui, abriu. Essa é a escova do Gabriel. Antes de usar, sempre lavamos, né? Porque fica guardadinha aqui. Creme pro rosto, creme hidratante de cabelo. Então, bora lá, bora pro banheiro. A gente ficou assim, ó. Tá vendo? Ficou tudo organizadinho, né? Ali é uma vela bem cheirosa que eu tenho. Aqui já tá tudo limpo, desinfetado, né? Ó, é... Aqui na pia ficou assim, ó. Com meus... Com meu protetor solar, meu hidratante facial. Aqui eu vou encher, né? Mas eu tô esperando acabar. Tá vendo? Ainda tem. Que eu trouxe o refio. Meu espelhão. Eu tô de pijama. Meu cabelo já tá secando, já. Cabelo hoje de manhã, né? Tomei um banho e lavei o meu cabelo. Ontem eu tomei banho, mas não quis lavar meu cabelo, porque eu não queria dormir com meu cabelo molhado, né? E não faz bem, né? Dormir com o cabelo molhado. Então, lavei hoje de manhã. Tomei um banho, também já lavei. Bom, o banheiro tá organizado, o quarto tá organizado. Agora vamos pra esse lado aqui, né? Não sei como eu vou organizar, né? Mas... Vamos lá. Bom, gente, ó. Já organizei aqui, ó. Já tirei tudo, tá vendo? Da mesa. Falta só esse aqui, o computador vai ficar aqui. Aqui é meu carregador, né? Vou tirar daqui. Em França, gente, eu comprei dois aparelhos desses aqui pra trazer pra cá. Esse aqui vai ficar no banheiro. E eu já coloquei um ali, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Né? Vai ficar um ambiente cheiroso. Não quer dizer que a casa tá fedendo, né? Mas eu gosto desse cheirinho. Gostei muito. Limpeu o sofazinho. Ali eu vou baixar, né? As cortinas. Eu não baixei porque eu tô... Tô terminando de limpar o chão também, ó. Mas olha. Tá bem limpinho, né? Agora... Falta a cozinha. Gente, tá um vento lá fora. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Tá sol, mas olha o vento que tá lá fora. Se eu abrir aqui, é capaz de eu voar. O vento tá tão forte que a parte da laranjeira baixou bastante o galho, ó. Porque tá muito forte o vento aqui. Né? O dia tá bonito, mas... Deixa eu ver se tá pra ver aqui lá. Olha pra ali. Olha pra ali. Olha. Olha o vento que tá. Olha o barulho. Tá muito forte. Aqui é uma zona de vento, né? Porque estamos na montanha, praticamente. É isso, gente. Vou organizar aqui o outro cacetor pequenininho. Desculpa a iluminação, gente. Me desculpa mesmo. Mas o Gabriel vai ver o que é que vai fazer. Eu vou organizar tudo isso aqui. Tirar o forno da caixa. Air fry. Essa daqui não, né? A air fry é essa daqui. Aqui é a caixa da air fry lá da França que eu coloquei. Sabe aquelas louças? Aquelas porcelana que eu comprei, né? Eu trouxe pra cá. E lavar tudo isso aqui. Então, vamos lá, gente. Gente, eu coloquei vocês aí em cima da minha caixinha da taça. Espero que não caia, né? Antes quebrar a taça do que o celular. O celular é mais caro, né? A taça é mais barata. Mas eu vou organizar tudo aqui, ó. E limpar, né? Então, vamos lá, gente. Tenho que comprar detergente, ó. Tem bem pouquinho. Vou ver o que é que eu faço com esses aqui. Vou lavar os mais importantes, né? E a reação que eu deixo pra depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, lembra que em um vídeo de comprinhas, eu mostrei pra vocês que eu tinha comprado esse conjunto aqui, ó. Pra pauzinho, né? Vou fazer aqui pra França, né? Vem bastante, gente. Ui! Vem pequenininho. Tá vendo? Olha. Esse aqui é de 15ml. Nossa senhora. 15ml é bem pequenininho mesmo, né? Vem bastante, nossa. Vem dois, quatro, seis. Vocês veem oito desses aqui, né? E as tampinhas. Um, dois, quatro, seis, oito. Vem... Pelo jeito, vem dois maioresinho, maiorzinho, ó. Você vê? Aqui, ó. Vem dois maioresinho. Esse aqui... Hum, deixa eu ver. De um litro, 150ml. É de 1.150ml. E vem dois... E vem... Não só tem. Mas vem dois desse aqui de um litro. Eu acho que esse aqui... Sei lá. E vem um brandão. E é de... 6,8 litros, olha. Vou lavar tudo, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha, já finalizei tudo aqui, ó. Tá tudo limpo, organizado. Eu vou esperar só escorrer aqui, né? Pra eu poder guardar. Aqui a placa, né? Eu coloquei esse paninho de prato aqui, né? E esse negocinho aqui, mas eu vou tirar já já. É... Isso aqui, gente, é a porcelana que eu trouxe pra cá. Não sei se eu vou tirar. Eu vou ver aqui. Esses dois tapetes eu vou pôr aqui, né? Um ali e outro aqui. O Gabriel aspirou tudo. Eu mostrei pra vocês, né? Aqui a gente vai jogar fora. O Gabriel aspirou aqui tudo. Ó, aqui na mesa. Ah! Eu vou comprar lâmpada pra colocar nos meus abajus. Não sei como fala abajus. Abajuris? Não sei como fala abajur em plural. Abajus. Abajur. Pronto. Né? Candieiro. Candieiro. Que candieiro? Aquilo ali é o armarinho que o Gabriel vai montar no banheiro. Meu relógio, minha guirlanda. Não sei quando o Gabriel vai colocar na parede, né? Nem, Gabriel? Aqui tá tudo limpinho, aspirado. Isso aqui é os tapetes, né? Que eu vou colocar. Meu roupão que eu vou pendurar ali. Bom, gente. Tá tudo limpinho já. Graças a Deus. Só falta agora a parte de baixo, né? Que a gente tem que deixar limpo lá. Mas a gente vai dar um jeito, né? Mas não precisa ser hoje, né? Pode ser amanhã. Mas é tudo limpinho, gente. Bom, gente. Eu vou finalizar. Eu vou pedir desculpa por conta da iluminação ali da cozinha. A lâmpada está doida. Está piscando toda hora. Então, a parte da cozinha onde eu estava organizando, vai ter a parte mais ou menos um pouco escura. Então, eu peço desculpa, gente, tá? Mas a gente vai dar um jeito aqui. A gente vai ver o que o Gabriel vai ver o que ele vai fazer ali na lâmpada, né? Eu vou trocar os arrancadores e os arrancadores. Então, é isso. Agora, tomar um banho. Eu já tomei banho, né? Mas eu vou tomar outro banho, né? Mas por que estás a mentir? Ela vai tomar banho agora. Eu vou tomar outro banho. Eu gosto de tomar banho. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu amo tomar banho. E vamos almoçar. Porque a gente não tomou café hoje de manhã. Tomamos café sem nada. Almoçar um café. Eu não comi nada de manhã. Eu tô aqui. Eu tô tonta. Da viagem, né? A gente fica meio tonta. É muitas horas, muitas horas. Então, é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, gente. Deem um gostei pra me ajudar. Tô vendo que tá tendo muito pouca visualização dos meus vídeos. Eu não sei o que acontece, né? Mas é isso, né? A gente vai ver. O Gabriel tá fazendo striptease aqui, gente. Então é isso, gente. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.